Tá gravando. Oi, eu sou o Henrique e hoje estou com uma convidada. Oi, gente! Eu vou deixar o canal dela na descrição. Vamos jogar esse jogo aqui. Ó, Nina. O que? Você tem que apertar o azul e eu tenho que apertar o vermelho, beleza? Beleza. Aperta o azul aí. Tira essa mão aqui. Tá. Agora vamos lá. Eu tenho que fazer a sua cabeça bater. Não, Nina! Ai, minha cabeça bateu também. Tá. Calma aqui que eu tenho esse correcadinho. Espera aí que eu vou ficar assim. Ataque epilético, ataque epilético. Não! Por que, Brasil? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Uh! 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 Ah! Não, não, não! Ah, Nina. Para com isso. Não. Vem. Não! Uh! Meu Deus! Não, não! Que cagada! Mano... Será que eu vou empatar isso? Melhor, melhor vitória, véi. Vai ser melhor de três, tá? Morreu. Não morreu por quê? Morre! Não, eu só vou morrer se eu balançar a perna. Não, se eu fizer isso. Ah! Boa! 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 Ah! Deixa o like se você achou que eu ia morrer. Quando eu fizesse aquilo. Você também bateu, tá? What? What? Ah! Melhor de três. What? O quê? Sem palavrão, Nina. Ah! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Ah! Boa! Por quê? Porque sim. Eu tô bom nesse escorregadinho. Vai! Cai! Cai! Quem vai cair é você. Ah! Como assim? Mano, eu tô muito bom nesse jogo, véi. Ah! Nem começou, nem respirou, já morreu. Eita! Eita, eita, eita! Aê! Peidei! Peidou! Peidei, peidei! Não! Não! Ah! Não acredito! Ah, não se preocupe. Nossa! Ah! Toma! Não, não acredito que fui eu que bati a cabeça. Ah! Eu sou gordo! Toma! Não bate! Não bate, filho da mãe! Ah! Droga! Acho que eu ganhei essa melhor de três. E com essa vitória eu termino o vídeo. Yeah!